Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, o Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e neste programa vamos analisar um tema palpitante, as leis divinas e a obediência. Tenho que aceitar essas imposições das leis divinas? Eu não tenho livre-arbítrio? E onde eu encontro essas tais leis divinas? Onde eu posso me basear para saber seguir um caminho? Nós veremos tudo isso daqui a pouquinho. E antes de começarmos o programa de hoje, por favor, inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe os episódios. Lembrando que toda quarta-feira tem episódio novo, tanto no YouTube quanto nos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple e Amazon Music, entre outros. E o episódio da semana passada, quando vimos algumas lições contidas no livro do Apocalipse, principalmente a ideia de manter a esperança, mesmo na diversidade. E este episódio, este que nós falamos sobre o livro do Apocalipse, ele conversa muito com o programa de hoje, principalmente ao analisarmos o capítulo 16 do famoso livro da Revelação. Curiosos sobre do que se trata? Resposta após a vinheta. Vocês ficaram curiosos, eu tenho certeza, como que a ideia de obediência às leis divinas conversa com o livro do Apocalipse. Então vamos lá. O capítulo 16 apresenta as sete taças da ira. Seriam as pragas finais. Mas reparem nos versículos de 9 a 11. Os homens, atingidos pelos flagelos, não se convertiam e nem mudavam a sua conduta, apesar de todo o sofrimento. Vamos ler os três versículos aqui para vocês terem uma ideia do que nós estamos querendo abordar. No capítulo 16, versículo 9. As pessoas se queimaram com intenso calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram, ou em algumas bíblias, não se converteram para darem glória a Deus. No versículo 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E, agora no versículo 11, amaldiçoavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas condutas. Ou, em algumas bíblias, não se arrependeram de suas obras. Provavelmente, obras no mal, condutas no mal. Dramática essa descrição e tudo o que essas pessoas resistentes precisavam fazer era mudar a sua conduta, o seu modo de agir, deixar o caminho do mal e seguir em direção ao bem. Em outras palavras, seguir as leis divinas, que estão bem detalhadas, principalmente nos ensinamentos de Jesus. E isso fica ainda mais claro com a doutrina espírita, que exemplifica bem a nossa relação como espíritos com as leis divinas. A ação e reação a partir das nossas atitudes. Aliás, vale a pena dar uma lida no livro O Céu e o Inferno, o quarto livro deixado por Allan Kardec. Deem uma olhada no Código Penal da Vida Futura, lá no capítulo 7. Capítulo 7 é esse que tem um sugestivo título, As Penas Futuras Segundo o Espiritismo. As Penas Futuras Segundo o Espiritismo. E nesse capítulo tem um trecho que é o Código Penal da Vida Futura. Então, para bom entendedor, eu acho, meia palavra basta. Só de ver os dois títulos, já temos uma ideia de como funcionam as leis divinas. Temos o Código Penal da Vida Futura, como se fosse o nosso Código Penal aqui. Se a gente faz alguma infração, nós vamos ser responsabilizados por isso. E o título do capítulo é As Penas Futuras Segundo o Espiritismo. O que fazemos aqui tem consequências em nossa evolução, em nossa vida no futuro, nossa vida espiritual. É como diz um ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E se temos juízo, esse juízo aqui do ditado, ou achamos que temos esse juízo, nós precisamos nos enquadrar na justiça divina. E isso, claro, se quisermos investir em nossa evolução espiritual. Caso contrário, vocês até podem imaginar, corremos o risco de ser aqueles humanos em sofrimento no livro do Apocalipse que vimos há pouco. Ok, linguagem simbólica, mas nós vamos sofrer demais. Como evitar isso? A resposta está na famosa questão 625, 625, em O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí, os Espíritos de Luz responderam de forma seca. simplesmente vede Jesus ou veja Jesus ou simplesmente Jesus. Kardec faz um comentário na sequência que é bem esclarecedor para nós. Ele diz o seguinte, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece, atenção, como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Repararam? Por que nós temos que seguir Jesus? Porque ele é o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Segue aqui, Kardec. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios. Isso aconteceu, atenção também, por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos, diz aqui Kardec, apresentaram como leis divinas simples leis humanas instituídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente vai por um caminho equivocado, mas muito por causa dessas questões que Kardec está nos colocando. Nós deixamos que sentimentos demasiados terrenos nos dominem, que esses sentimentos acabam nos confundindo a nossa percepção. a gente faz uma confusão com as leis que regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo, ou seja, as leis aqui do mundo material. A gente esquece que a dinâmica da vida espiritual é outra. Então, tudo isso acaba acontecendo porque nós deixamos que essas questões materiais nos dominassem, dominassem os nossos sentimentos e aí seguimos por um caminho equivocado e desobedecemos as leis divinas. Então, nós já sabemos o motivo pelo qual precisamos obedecer as leis divinas e sabemos também os cuidados que nós temos que ter para não sermos confundidos por situações que nos levam para caminhos estranhos, a não obedecer essas leis divinas. Mas eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando, mas Antônio, eu não tenho livre arbítrio? Desde quando eu preciso sair obedecendo tudo assim, eu não sou espírita, espírita não tem a fé raciocinada, então por que eu tenho que obedecer cegamente tudo isso? Boas questões, que analisaremos no próximo bloco. Bem, então nesse bloco nós vamos falar sobre essas questões, por que eu preciso obedecer cegamente a tudo? Por que eu tenho que aceitar dessa maneira? eu não tenho meu livre arbítrio? Então eu fui lá no dicionário Wise, e livre arbítrio é um substantivo masculino que indica lá o dicionário com o seguinte significado, a expressão livre arbítrio, que é uma possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, e é uma escolha isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então isso está dizendo lá o dicionário Wise sobre o livre arbítrio. Então, nós vivemos fazendo escolhas por nossa conta e risco, é isso que é o livre arbítrio, nós decidimos, nós escolhemos. Aquelas pessoas lá do livro do Apocalipse que recusavam mudar de comportamento, fizeram uma escolha e estavam simbolicamente, é sempre bom registrar isso, simbolicamente que estavam sofrendo as consequências daquela liberdade de escolha. Em suma, ação e reação. Você pode fazer o que você quiser, a semeadura é livre, como se diz, mas a colheita é obrigatória. Então, ação e reação, você decide, você faz. Por isso que aquele ditado que vimos no bloco anterior, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é tão inspirador para a nossa reflexão nessa ideia de ir para um caminho espiritual que queremos tomar. Se eu sei que existem as leis divinas e como elas funcionam, não adianta lutar contra o quem manda, ir contra Deus, por exemplo. Não faz o menor sentido. Por isso, se eu tenho juízo, se eu tenho discernimento, vou procurar me enquadrar nestas resoluções para cuidar da melhor forma possível da minha evolução espiritual. Mas o que nos atrapalha para termos o tal juízo é o nosso orgulho e egoísmo, como inclusive Kardec já mencionava levemente lá naquele comentário à questão 625 em O Livro dos Espíritos. E nessa mesma direção, o Espírito Lázaro diz exatamente isso no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. No capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, o benfeitor nos diz no item 8, que tem o título Obediência e Resignação. Então, diz aqui Lázaro, a obediência é o consentimento da razão. Olha aqui, que interessante isso, você vai obedecer porque você sabe que aquilo faz sentido, é racional, então você obedece por causa disso. Segue ele aqui, a resignação, ou seja, resignação, diz lá o dicionário, é uma ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. Então, Lázaro está falando que a obediência é o consentimento da razão e que a resignação é o consentimento do coração. Então, um vai levar pelo lado da racionalidade e o outro pelo lado interior, espiritual. Estou sofrendo, ok? Como eu tenho que me comportar? Aceitando isso de uma forma mais tranquila. Bom, tanto a obediência quanto a resignação, diz Lázaro, são forças ativas porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Ou seja, é pela obediência e é pela resignação que nós vamos levando bem a questão das provações. Nós sabemos, entendemos por que essas questões estão acontecendo na nossa vida. Podem ser provas, podem ser expiações, mas nós estamos mais ou menos sabendo, não sabemos o motivo exato, mas nós sabemos que tem alguma coisa aí que pode estar aí ligada a questões anteriores, vidas anteriores. Bem, se eu não entendo isso ou se eu não aceito isso, que é por meio da revolta, então aí eu não aceito, não vou aceitar a obediência às leis divinas, eu não vou aceitar a resignação, é uma revolta diz Lázaro, insensata. Quando acontece isso, eu deixo cair o fardo das provações, ou seja, eu não sigo da melhor forma possível com aquelas questões que eu tenho que resolver. e aí ele encerra dizendo o seguinte, o pusilânime, ou seja, o fraco, não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. olha aqui, olha aqui que chave bacana para nós entendemos por que às vezes a gente falha em seguir essas orientações do plano espiritual, da doutrina espírita, nos ensinamentos de Jesus, por que a gente desobedece? Nós desobedecemos porque ainda estamos presos no orgulho e no egoísmo, então por isso que nós não podemos ser obedientes. E assim, por causa desses dois sentimentos, tanto o orgulho quanto a questão do egoísmo, e nós vamos desobedecendo as leis divinas e utilizamos de forma equivocada o nosso livre arbítrio. E como aprendemos? Ah, boa pergunta. E como aprendemos? Usando a fé raciocinada, refletindo muito a partir do evangelho e da doutrina espírita, colocando freios em nossos sentimentos negativos e mostrando, assim, mesmo com umas derrapadas aqui e ali, falhando numa questão aqui e ali, a gente está lá, tentativa e erro. E nós estamos provando que merecemos ser um espírito melhor. Nós estamos no caminho. Ótimo. Isso que é o mais importante. Aliás, esse é o título de uma música de Xande de Pilares, Gilson Bernini e André Renato. Tem que provar que merece. Tem que provar que merece. E a letra da música é muito interessante e bate bem com a nossa reflexão deste programa. diz o seguinte, ninguém vai ganhar sem jogar. Não dá para esperar no sofá. Na vida, querer é poder para quem está disposto a vencer. Então, primeiro, nós temos que estar aqui, encarnados, jogando, tentando ser pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. Agora, nós temos que fazer isso na prática. Não adianta ficar lendo a doutrina espírita, o evangelho, os ensinos de Jesus, falar que é cristão e espírita e não fazer nada. Então, ele fala, não dá para esperar no sofá. Na vida, diz ele, querer é poder. Nós temos que querer. Eu quero seguir nesse caminho. Eu quero obedecer essas leis divinas, estar enquadrado corretamente nessas leis divinas, seguir nesse bom caminho. Então, na vida, querer é poder para quem está disposto a vencer. E você que está me ouvindo aqui, está disposto ou está disposta a vencer? quer seguir nessa ideia de ser um espírito melhor? Quer passar por essa transformação? Então, na vida, querer é poder para quem está disposto a vencer. E aí diz a letra aqui da canção. Eu quero te ver chegar lá. Quem sabe o que quer vai buscar. Nós sabemos o que queremos? Aí fica mais fácil. Podemos utilizar o nosso livre-arbítrio de uma forma melhor. E tudo de bom acontece, mas tem que provar que merece. se a cabeça não pensa, olha a falta de juízo aí. Se a cabeça não pensa, o corpo padece. É só desse jeito que a gente cresce. É por isso que eu digo de novo, tem que provar que merece. É só desse jeito que a gente cresce. Tentativa e erro. Estou tentando acertar. Sei qual é a direção. Às vezes, vou dar uma derrapada, mas eu estou sendo provado. Eu vou lá, eu vou fazer, eu vou seguir no meu passo, do meu jeito, mas eu sei qual é o norte, eu sei qual é o caminho, eu sei a direção que eu tenho que seguir. Então, é dessa maneira. É só desse jeito que a gente cresce. Se Deus permite abrir os olhos, olha só, se Deus permite abrir os olhos, o que ele está querendo dizer aqui com se Deus permite abrir os olhos? Nós estamos aqui encarnados, estamos vivos aqui materialmente. Então, se Deus está permitindo que nós estejamos aqui vivos, encarnados, o que quer dizer isso? Cada dia que eu abro meus olhos, cada dia que eu estou aqui encarnado, é uma oportunidade de renovar a esperança, diz a canção. Sinal que ainda há tempo e o sonho não acabou. Então, se Deus permite abrir os olhos, renovando a esperança, sinal que ainda há tempo e o sonho não acabou. quem passa a tempestade de cabeça erguida sempre alcança, vai envergar, não vai quebrar, mas para ser merecedor tem que provar que merece, tem que provar que merece, é só desse jeito que a gente cresce. Então, não tem importância, nós vamos passar por situações complicadas, difíceis, tem provas aí que são realmente bem desafiadoras, mas, como diz ele aqui, não vamos envergar, não vamos quebrar, porque a gente sabe qual é o caminho que nós temos que seguir. E aí ele diz, para ser merecedor tem que provar que merece, tem que provar que merece, é só desse jeito que a gente cresce. Portanto, vamos ser aqui obedientes, vamos seguir aos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, porque assim nós vamos provar que merecemos evoluir espiritualmente. E se gostaram desse programa, por favor, não deixem de curti-lo e de compartilhá-lo, deixem suas observações lá nos comentários, é sempre muito bom ler aí o que vocês estão pensando, se vocês concordam, discordam, deixem seus comentários lá no YouTube ou nos aplicativos de áudio ou mesmo em nossas redes sociais. E lembrando que na semana que vem, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.